Olá, muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, Europa Universalis 4, aqui jogando de Navarra, vamos continuar nossa campanha, ah, eu tenho um probleminha aqui com o Over Extension, 116% e sinceramente não tem muito que eu posso, por que que eu fui pegar a riga, né? Bom, porque era um forte, chato pra um, caramba, ah, mas que eu vi, alguma chance de eu ter que pegar alguma coisa. Aí, 96. Consegui te entregar a Neva. Mas esse lugar aqui já está um core. Nossa, isso aqui tá no limite. Se eu conseguir entregar, essa aqui também. Ok, vou entregar essa aqui. Diminuiu alguma coisa pra mim, já é alguma coisa. Vou continuar conversões. Ah, quer saber? Mamelux. Grand Promise. Não tô nem. Vamos, eu quero você, Mamelux. É isso aí, Mamelux. Só vai. Deixa eu dar uma segurada, né? Antes tô acima, mas não tão acima. E fora que daqui a pouco eu vou terminar alguns cores. Vou. Quares importantes, que é esse. E esse. 20 de dezembro de 707, ok. Espera um pouquinho aqui, reposicionar os exércitos, aí nós vamos declarar guerras agora. Não tem muito que a gente possa fazer por enquanto, né? Porém, os mercenários de todos os lados. Grana, etc. Onde vocês vão se encontrar aqui, né? Vou vir pra cá. Essa galera tá... Todos estão indo pra algum lugar. É, você vai ser travado aqui. Adoraria saber onde você tava indo, mas tudo bem. Venha, se posiciona aqui. Galera, aqui tá se movimentando a maneira correta. Volta a galera ali também. Eu descobri por que que os caras estavam... Tendo problemas, galera. Eu estou sem Sailors, tá? Isso tava complicando a minha vida. Ah, sem Sailors não é a melhor coisa. Definitivamente não é. Vamos ver se a gente tá subindo. A gente tá subindo alguns Sailors ali. Só que de fato, os Sailors aqui vai ser um problema pra mim. Deixa eu posicionar esse cara. Essa volta aí não é a ideal, né? Venha pra cá, vai. A gente vai dar um jeito nisso aí, tudo bem. Outra revolta, meu Deus. Os bizantinos, o que vocês estão fazendo da vida? Vida de revolta dos caras, velho. Venha pra cá. Onde que esse cara tá indo? Sei lá. Venha pra cá. Reúna com essa galera, hein? A gente vai declarar guerra... Na Alemanha. Guerra na Alemanha aqui. A gente vai ver se é uma guerra importante pra gente. Volte pra cá. Vou atravessar isso aqui pela própria Hungria aqui. É maravilhoso se a Hungria me ajudasse, né? Alguma chance dela me ajudar? Tá pedindo. Ah, me dá a coisa aí que eu vou. Tem nem vergonha nessa cara não, Hungria? Não tem nem vergonha na cara, velho. Olha, tem uma galera aqui preparando pra cá, pra Ragusa. Posicionar todo mundo, galera, pra não ter dificuldade, né? Esse cara aqui. Nem preciso fazer isso mais. Stop Mission. Você pode vir pra cá, na verdade. A gente usa você também na guerra aqui. A gente usa ele aqui na guerra também. A Itaúra. Os velhos... Oh, crap. Esqueci de justificar a guerra aqui, galera. Significa que eu vou demorar 8 milhões de anos pra fazer... Sieges. Tá bem ruim. Outra coisa que eu quero fazer é melhorar a relação aqui com a França. Que vai ser importante. Nossa, a relação com a França é importante. Isso. Observe. Adoraria. Conseguir entregar mais alguma coisa pra esses caras. Os bizantinos eu conseguiria, mas... Fazer impossível, né? Você... Ah, eu preciso de... Preciso de vassalos. Preciso de vassalos. Ok, ok. Ah... Tem 20. Seria interessante... Levantar mais... Um exército pra cá. Vamos fazer isso. E daí a gente declara a guerra. Claro, é justificando a guerra em mim. Essa cor aqui da Alemanha tá me incomodando. Eu realmente preciso remover ela aqui. Tem que passar aqui mais um pouquinho, galera. E a gente já vai declarar a guerra. Eu volto aqui em Trabzon. Próximo, Mamelucos. Tão dando um jeito lá. Mamelucos tão muito bem, obrigado. Ah! Tô no Mamelucos, você tá muito bem, obrigado. Tem uma galera aqui que não está. Ah, na real, Muscovy. Muscovy. Vem que agora você tá fazendo uma grana, né? Agora você tá fazendo uma grana. Eu queria mandar uma grana pra você, Muscovy. Pra você não ter esse problema aí. Cadê? Onde está, né? Subsídios. Pra sempre. Um dos oito katos aí. Faz um exército aí, por favor. Faz um exército aí, por favor. Se é preciso. Se bem que ele tá sem manpower, né? Principal ponto dele é manpower. Nós poderíamos dar essa tech app, eu acho. Muito ponto. Não vou usar esses pontos pra mais nada, né? Então, poderíamos dar tech app. Muito à frente do tempo. Poderíamos dar embrace na instituição também. Quanto que eu estou pagando pela instituição? Quanto que a instituição aumenta aqui? 30%. É, é bastante coisa. Na real, é bastante coisa. Vamos. Vamos dar embrace na instituição, ok, galera? E daí a gente pega essas techs aqui. Oh! E aí, meu brother? E aí, meu brodito? Resolveu me colocar como seu inimigo? É isso. Líder pífio. Vou colocar mais um líder aqui também. A galera tá se reunindo ali. Tem uns canhões vindo, né? Deixa os canhões virem e daí nós estaremos prontos pra declarar essa guerra. Opa! Carvão é bom. Carvão é muito bom. O maior inconveniente é ruim. Tá, não acho que a gente vai conseguir se livrar dessa overextension, não, galera. 4.94. Não sei, não adianta. Teria que ser pra musk. Musk é o único cara que pode pegar As províncias que eu quero entregar, mas... Não dá. Quanto tempo pra gente terminar de fazer algum core? Ah, não muito. Vamos esperar esse core aqui. Declarar a guerra abaixo do... Do... Do overextension, que é maravilhoso. Velho. Vamos para as conversões. Converte mais, converte mais. Adoraria ter mais missionários, mas tudo bem. Converte aí, tá bom. Não converte aí, tá bom. Deixa eu ativar isso aqui. E ativar isso aqui. Vai converter mais rápido. E aí, conversões mais rápidas. Agora isso aqui foi sacanagem, né? Pela lei foi muita sacanagem. Ok. Ah, hora de declarar a guerra. Vamos lá. Declare a guerra em você. Deixa eu ver. Hungria vem. Nem quero chamar a Hungria agora. Vamos... Só por enquanto nós. Quantos exércitos você tem? 28k. Tem esse exército aqui. Posso vir ali e tal. Tem essa galera que tá aqui bloqueando. Adoraria que você bloqueasse aqui em Estocolmo. E cadê meus navios de transporte? Tá ali embaixo? Crap. Ah, isso é ruim. Vou levantar aqui 10 regimentos aqui. E let's go. Declarar essa guerra. Imperialismo. Imperialismo. Desmentir esse candidato e vai bem. Mas, enfim. Beleza. O arelis. Mas, bem. Vamos pegar aquilo ali de uma vez por todas. Está todo mundo como Seed Mode. Deixa eu garantir que todos meus vassalos estejam em Seed Mode. De fato, estão. Vamos lá. Aqui. Aqui para proteger ele. Você aqui. Aqui. Na verdade, você aqui e você aqui. Daí você aqui. Você. Esse aqui é um pouquinho forte aqui. Está me atrapalhando. Você aqui. Porque daí você dá suporte em qualquer um dos dois lugares. Você vai. Isso aqui é uma mina de ouro? Não, né? Deixa eu pegar aquilo ali. Está ótimo. Ok. Enquanto é isso. Ah, você meteu um forte aqui. Sério. Tá. Deixa eu fazer essa briga aqui. Em teoria, meus soldados são mais fortes que o deles, né? Eu vou pegar essa galera aqui já também. Estão de gracinha. Let's go. Maravilhoso. Ah, isso aqui é um problema. Ele atrapalha a minha Seed. Eu acho que só não vai ser tech wipe porque eu estava mal posicionado no meu exército. Estava um pouco enfraquecido. Mas por enquanto é isso. Bundas devidamente chutadas. Aqui está. Friado aqui, né? Não está fazendo nada. Enquanto é super tranquilo. Ok. Nem sei. Cadê a Escandinávia, velho? Ele está fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Mas tudo bem. Ah, quero quebrar isso aqui. Isso aqui a gente tem que quebrar muito rápido. Porque eu não quero perder tempo. Isso aqui não. Desabilitar me deixou. Nenhum de suma importância aqui pelo que eu estou vendo. Elas estão fazendo essa zoeira desse lado, né? Tudo bem. Mais uma graninha chegando. Vamos começar a repagar nossos empréstimos. Ai, não dá. Para eu ter terminado meus cores. Caramba. Ah, está zoando. Travou por causa da... Crap. A da Escandinávia, né? Eu vou fazer a Escandinávia entrar em bankruptcy agora. Vou fazer a Escandinávia entrar em bankruptcy agora. Quero basicamente grana. E é isso. Só quero tirar eles rapidamente da guerra. Aqui já foi. Inclusive você que perdeu o líder. Exato. Vamos rolar um líder para você. Tá ótimo. Acho que seria importante bloquear aquela região, né? Será importante bloquear essa região aqui. Isso aqui é um dos lugares que eu estou tentando transformar em cor, né? Eu vou levantar mais um pouco de exército aqui. Para que a gente consiga lutar. Ok. Ah, você já sai. De enquanto não. Obrigado. Não quero a Escandinávia me enchendo os patavá aqui não, galera. Deu deitar me deixou. Vai lá, Calvênis. A briga aqui pode ser um pouco complicada. Tá tudo bem. A gente vai ver isso aí. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Daquipe. E vamos ver para cá. Belts. Ok, ok. Agora vem 不過 por ele. Para cá. E aí uma galera fazendo zoeira aqui. Viena finalmente caiu. e a gente vai pegar esse forte e tem esse forte aqui para pegar tem esse, não consigo ir lá aparentemente não consigo você até consegue vocês fiquem aqui é isso infelizmente é isso e aqui vai ser um pouquinho mais complicada, né? a Alemanha tem vários fortes, enfim vou tentar eliminar esse problema agora, por enquanto é isso um monte de forte que caiu o próximo forte é esse e também tem esse forte aqui em cima legal, ok vamos que vamos, galera não, na real isso aqui já era meu core olhei errado e para cá também tem algum forte aqui na real tem esse e tem de cara provavelmente vamos ativar isso aqui mas isso aqui é para a gente liberar esse cara logo nós estamos bloqueando esse lugar aqui você está em guerra comigo? não isso aqui é um forte? não mas isso aqui é não, então faz sentido a gente manter aquele cara ali ok mais um assiste caiu exatamente você você vai vir para cá vai fazer isso e vai fazer ok tem uma galera aqui brigando não tem 5k de alemães ali não sei que jeito tem inovação porque não devia ter olhado qual que era a opção mas tudo bem tem muito forte para a gente roubar meu Deus mas nós já conquistamos a capital dele então não acho que eles vão dar muito trabalho não deveria ter visto onde era essa rebelião é uma mínima ideia não é bom ah, está de cara vocês é verdade faça isso não vou até dividir faça isso e aí depois isso isso é isso então vai vamos lidar com aquele lado de uma vez para todos mais uma conversão vamos continuar convertendo aqui realmente essa guerra aqui com com a Alemanha está está controlada galera está controlada essa batalha aqui não é interessante estou atacando em uma posição tipo assim muito ruim apanhando o infinito eu botei em retirada porque isso aqui daria muito ruim eu provavelmente precisaria de reforço aqui nessa região reforço aqui nessa região não seria ruim não está bem de olho aqui no que está rolando o que é isso ganhar 10 de prestígio aí não tem por que não esse forte aqui ainda tem alguns fortes aqui né que ele tinha aqui nós estamos de sailor está tranquilo ah por enquanto é isso né esse forte que finalmente caiu o que significa que eu consigo dar o mínimo de apoio para essa região aqui esse forte aqui caiu pode vir para cá a França está encantuando os caras ali aqui tem um forte é que eles tem muitos exércitos ainda 150k de regimentos é muita coisa só aqui eu tenho muito mais e na batalha por quantidade aqui os caras não aguentam ai onde foi essa rebelião deveria ter prestado atenção não sei de novo aqui foi aqui no meio a zona aqui tem me dado bastante trabalho só vai só a lida que eu tenho lá e boa eu vejo a hora de pegar ideias humanistas isso aqui para de ser um um sacrilégio de voltação esforço tremendo teve algum forte que caiu foi você foi exatamente você na real vamos lá para o outro lado acho que ele vai dar um suporte cara são muito suporte meu deus vou pegar ué ah isso aqui é um forte tá entendi isso aqui é um forte ele não está sendo bloqueado então bloqueia aqui depois a gente bloqueia desse lado vou chutar essas bundas aqui daqui a pouco já foi desce e é isso né quantidade de bem power nossa não diminui galera simplesmente não diminui forte now ah ah o forte está te bloqueando aqui é um forte é aquele forte ele está te bloqueando tem que pegar toda essa zona de forte aí galera porque senão a gente vai ficar aqui infinito senão nós vamos ficar aqui esse tipo infinito é uma coisa você está com limite aí disputado do Emirate e aí vamos deixa eu olhar aqui rapidinho várias coisas para fazer core vamos ver como é que você está você está com esse cara aqui embaixo seu alrash melhorou demais não consigo clicar pega esse cara aqui mas teve outra rebelião que eu não sei onde é aqui embaixo ah a muskave se vira não vou ficar sendo babá de muskave aqui não aqui deu um jeito a gente ainda está acima de sender overextension sabe bem mas ok por enquanto estamos indo agora 349 pontos essa galera aqui nem tem para onde ir quebrar aquele forte melhor isso por todos como é que está nosso spy network é uma das piores conseguimos quebrar aqui a gente pode subir na real ah velho vocês se viram aí eles não são quadrados esse lugar aqui finalmente caiu agora nós temos passagens livres correu gritando essa guerra aqui foi bem ruim mas nós vamos dar um dia de ganhar ainda de alguma forma cara o exército deles é muito ruim uau a diferença de morar é muito grande assim ganhamos mais custou um tanto ok aqui já foi também já cuidamos daquela rebelião ali fica aqui você cuida daquela melhor cara e deixa vamos criar aqui 10 regimentos rapidinho só para a gente fazer carpet sejam porque senão vai demorar demais alguns fortes caíram não sei exatamente quais mas alguns fortes caíram não foram esses aqui de cima ainda a guerra controlada devidamente controlada vou fazer um pouco de carpet singe aqui só para cuidar desse cara essa aqui caiu isso aqui novo papa significa que talvez vai ah a gente está sem manpower recovery vou clicar aqui então vou investir o máximo de pontos aqui e tentar o papado dessa vez acho que caiu eu prefiro você aqui esse cara que quase não tem quase não tem canhões de passo com alguém ele acabou tá vindo pra cá é que eu sou de exército uma das melhores não consigo chegar primeiro que você dia 3 dia 7 questão de novo foi ah velho vocês tem exército suficiente pra cuidar disso aí não vou ficar de babysitter pra vocês pra sempre não galera eu preciso encerrar tá preciso encerrar mais pra ter vocês comigo até a próxima tchau tchau